rapaz, dia de sol o meninozinho fica tudo aqui nessa ciclóvel, meninozinho andando com as bikezinha dele elétrica é, pra não poluir o ar ó, meninozinho bonito aí quando tem chuva cadê eles? não tem, some todo mundo parece que o meninozinho é feito até de açúcar olha, de açúcar light o meninozinho é feito de açúcar e ainda aquele açuquinha light hummm é menino light é meninozinho, hein é feito de açúcar light light no light light no light eita meninozinho ó, não tem ninguém e é bom que essa queira não fica atrapalhando pra gente trabalhar na rua, né porque esses meninozinhos, rapaz quando saem na rua parece até aqueles cachorros que vivem presos que nunca saem pra rua não olha pro lado não olha pra trás não é atravessa na rua sem olhar aí, ó só o brabo que é na rua aí mais de um brabão na rua aí ó viu? é só o brabo é só o brabo é isso aí, meninozinho bonito eita, lá vai o meninozinho fazendo o cupizinho dele, ó vai, vai, vai embaixo, ó ai, meninozinho que gosta de fazer o cupizinho ai, meu filho, vou fazer o cupizinho ai não é interessante, né o pobre corre e o rico faz cupizinho ai, meninozinho que gosta de fazer cupizinho mas vai ele fazendo o cupizinho dele, ó vou fazer o cupizinho enquanto a chuva não vem, mamãe por causa que eu vou fazer o cupizinho não, vou ficar resfriado não, filho toma pelo menos um chazinho de camameira que não fui sacar o mar não, mamãe eu vou logo né, mano que barba